Quando tu não tem um método claro de investimentos, tu fica ansioso pra investir, tu fica ansiosa pra investir, tu não sabe se tu tá tomando a melhor decisão, tu não tem clareza, tu fica com medo de investir em algo diferente porque tu tá estudando um monte de coisa diferente e não tá focando em nada. Tu te arrepende muitas vezes por ter feito a coisa certa, só que tu rendeu menos do que a rentabilidade média do mercado e tu pensa, ah, eu deveria ter focado nisso, eu deveria ter investido mais, eu deveria ter investido menos, aí tu fica cheio de ansiedade, tu não vai conseguir percorrer a rota da riqueza enquanto tu estiver preso, enquanto tu estiver presa a esses sentimentos, porque isso vai fazer o ato de investir ser ruim pra ti. Entende? Não vai fazer sentido tu ficar investindo teu dinheiro sendo que tu tá sofrendo com isso, só te gera ansiedade e tu vai querer pegar e delegar o teu investimento pra um fundo de investimento. Aí tu vai pagar taxa de administração, taxa de performance, imposto de renda, tu vai estar exposto aos piores cenários. A melhor coisa é investir por conta própria, já fiz uma aula ao vivo especialmente explicando o passo a passo, o detalhamento exato que eu consigo te provar, que tu investindo por conta própria consegue rentabilidades maiores do que a média dos investidores e maiores rentabilidades inclusive dos gestores profissionais de fundos de investimento. Então tu precisa de um método claro de investimentos, quando tu tem um método claro de investimento, tu tem clareza, tu tem tranquilidade, tu sabe que todo mês tu vai investir aqui, aqui ou aqui ou aqui. Então tu precisa de um método claro de investimento, né,